Nesse dia especial, quero lhe desejar que a vida lhe mostre somente coisas reais, trazendo sonhos realizados, deixando a você a possibilidade de grandiosas esperanças, a sonhar novos sonhos e poder estar no palco da vida mostrando sua vitória a todos que torcem por você. Na certeza de que Deus envolve você todos os dias com suas bênçãos, é que lhe desejo dias cada vez melhores e cheios de boas novidades. Mudar de idade nos leva a refletir no quanto estamos sendo úteis ao mundo e às pessoas. E é por tudo que você tem sido, por tudo que você é e por tudo que você faz, que a vida lhe traga sempre toda a felicidade existente, porque você merece muito mais. Peço a proteção divina para seus caminhos. Nesse momento reservado à sua felicidade, desejo que esse dia seja envolvido pela luz de Deus e revestido de toda luminosidade, lhe dando condições de somar todas as alegrias e levando você para o caminho que dá acesso à sua grande vitória, que com certeza virá diante da realização do seu mais alto ideal. Meus parabéns por esta data e por você existir. Feliz aniversário!